Fala meus fi, questãozinha massa aqui, sobre ponto de tangência, vamos lá, na figura PA é igual a 10 centímetros, olha só, vamos marcar logo isso aqui, que essa informação é importante, PA é igual a 10 centímetros, de boa, calcule o perímetro do triângulo PRS, ele diz que isso aqui daqui pra cá, mede 10, e o que ele pede na questão Vould? Ele pede o perímetro deste triângulo aqui, ele pede o perímetro deste triângulo aqui, ficou torto aí né cara, ele pede o perímetro deste triângulo, Vould como é que eu vou fazer isso aí sem cálculo, veja só, são as melhores questões, essas questões em que você tem pouco cálculo aí, um pouco mais de raciocínio, vamos lá, veja só, este ponto P aqui, ele é um ponto externo à circunferência, o ponto A é o ponto de tangência deste segmento aqui, deste segmento, tá bom? Aqui, o ponto B é outro ponto de tangência, então o que eu tenho aqui? Eu tenho que PA, ele é igual a PB, estes dois segmentos, eles são iguais, tranquilo até aí? Ok, vou dizer isso aí, eu entendi, guarda no coração e vamos aqui pro que segue aqui, tá bom? Pela mesma razão, meus queridos, pela mesma razão, veja só, o R aqui, ele também é um ponto externo, tá bom? O A é um ponto de tangência e o C também é um ponto de tangência, e o que isso quer dizer, Vould? Quer dizer que de R para A a distância é igual a R para C, a mesma coisa do outro lado, o S aqui é um ponto externo, B é um ponto de tangência, C também, então a distância de S para B é igual a distância de S para C, tranquilo? Tá, Vould, onde tu quer chegar? Eu quero chegar no seguinte, imagina que você está percorrendo uma estrada, tá meu caro? Você está percorrendo uma estrada, ir de R para A, sair de R e chegar a A e ir até A é a mesma distância de R para C, então percorrer a distância de R para A é a mesma coisa de percorrer a distância de R para C. Agora eu vou te explicar onde eu quero chegar, veja só, bora lá, o que eu disse para ti? Eu disse aqui, e aliás a questão disse, tá, que P A mede 10, ora, P A mede 10, daqui para cá você tem uma medida igual a 10, ok? Amigo, se sair de P para chegar em A, se eu sair de P para chegar em A, eu vou ter que andar 10, para sair de P e chegar em C, eu também vou andar 10, por quê? Porque a distância de R para A é igual a distância de R para C, então quando eu chego neste ponto bem aqui, tanto faz ir para A quanto ir para C, vai dar na mesma, então está aqui tudo que está pintado de lilás mede 10, tá bom? Então essa linha aí, essa linha torta aí, em lilás mede 10, agora vamos para cá, ó, aqui eu tenho que a distância de P para B também mede 10, porque os segmentos são iguais, você já viu, só que eu não quero ir para B, eu quero sair de P e eu quero chegar até C. Ora, a distância é a mesma, sair de P para chegar em B é a mesma distância que eu percurro para sair de P para chegar em C, pelos fatos que eu mostrei acima, então aqui também é 10. Ora, você quer me dizer então que o perímetro desse triângulo é 20? Exatamente, porque o que eu tenho pintado em lilás vai ser somado com o que eu tenho pintado em vermelho, para dar o perímetro do triângulo, é igual a 10 mais 10, que é igual a 20, meu filho, fechou, cara, é isto, então guarda no teu coração, meu filho, um beijo, não entendeu? Volta de novo para o começo da explicação e até a próxima.